As pessoas que sofrem de transtorno de pânico, ou transtorno do pânico, elas precisam entender que esse quadro de ansiedade extrema sempre existiu na vida delas. Sempre existiu. É que num determinado momento da vida, alguma coisa estoura, alguma coisa se rompe. E aí há uma inundação da ansiedade que antes era controlada por diversos mecanismos de defesa que, com sucesso, conseguiam reprimir a ansiedade, mesmo que ela ficasse de fundo. O alcoolismo, por exemplo, mascara um quadro de ansiedade ou de depressão. Um trabalho excessivo também pode mascarar. Qualquer coisa pode mascarar, até mesmo a devoção a uma religião pode mascarar um quadro de ansiedade agudo, severo, que em determinado momento pode romper e inundar a consciência do indivíduo, dele ficar completamente passado, completamente em sofrimento, porque não sabe como lidar com aquela ansiedade, não sabe o que ela significa e, na verdade, a pessoa procura se livrar dessa ansiedade. Mas agora a tentativa de se livrar não tem mais sucesso, a pessoa não consegue mais. Antes conseguia mais, não consegue mais. Então ela é obrigada a lidar com a ansiedade. É assim nesse estado que, em geral, as pessoas chegam no consultório tentando se livrar. Depois de ter passado por toda a sorte de médicos, em geral, né? Tentando se livrar e ainda vem com a ideia de que precisa se livrar de alguma coisa que é ruim. Eu chego, então, aqui e descobre algo oposto àquilo que aguardavam encontrar. Nós vamos nos livrar, nós vamos aproveitar essa libido, nós vamos aproveitar essa ansiedade. Nós vamos nos acalmar para poder enxergar, para poder convidar essa energia, essa ansiedade que já se impõe dentro da sua casa. Você fechando a porta, passando a chave, colocando a tranca, ela passa por debaixo da porta, pelo buraco da fechadura, acende a luz, tua insônia ao longo da noite, acende a luz, se coloca bem ali no sofá, fazendo barulho e diz, Quando você sentar aqui comigo na madrugada e me acolher, porque eu sou um pedaço de ti que tu chutou para fora de ti. Eu sou um pedaço de ti que tu odeia. Quando tu me odeia, tu te odeia, porque eu sou um pedaço de ti que eu quero ser amado ou amada. Esse pedaço de ti que é ser amado. Eu quero participar da tua vida porque eu sou parte da sua vida. Eu quero estar contigo porque eu sou parte de ti. Se tu me expulsa, tu te expulsa de ti. Por isso que tu está sofrendo. Porque tu não pode arrancar um braço teu, dizendo que não é teu braço, porque é teu braço. Pegar uma faca e cortar teu braço, vai sentir dor porque esse braço pertence ao teu corpo. Esse pedaço invisível e imaterial de ti pertence a você. E eu só vou deixar você em paz no dia em que você se acalmar. Me olha. Não diz nada. Não diz nada. Me olha. Me olha. Me olha. Me olha. Me olha. Me olha. Me ouve. O que eu estou sentindo é o meu pânico que você acha que está fora de você. Mas eu estou tão em pânico quanto você está em pânico. E sabe por que nós estamos em pânico? Porque nós somos uma pessoa e não duas pessoas. Nós somos uma pessoa. Então, tio, une a mim. Que eu quero me unir a você. Sou eu que quero. Sou eu que estou forçando a barra. Porque eu sei que por você, você daria um pontapé na minha bunda e me relegaria para debaixo do tapete. Mas não vou mais deixar você fazer isso comigo. É assim que o pânico fala. Você vai ter que me engolir, como se dizia antigamente. Vai ter que me engolir. E vai ter que se afeiçoar a mim e me compreender. Porque quando você faz isso, na verdade, você não se afeiçoa a mim, nem me compreende. Você se afeiçoa a si e se compreende. Ok? Firme. E vai ter que me engolir. E vai ter que me engolir.